Falar da sua saúde, a chegada do frio já aumenta a procura por serviços de emergência em hospitais da região sudeste do Brasil. As doenças respiratórias são as que mais atingem os pacientes nessa época do ano. É, sobre isso a gente conversa no estúdio com o infectologista do Hospital Emílio Ribas de Angorenstein. Doutor, obrigada pela presença. Agradeço a oportunidade. As gripes e os resfriados são os principais problemas que aparecem nessa época? Sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que ocorrem as baixas de temperatura, as doenças respiratórias acabam sendo bastante comuns. E das infecções, as doenças virais e bacterianas são frequentes. E, no vírus, a gripe é uma das grandes temoridades dessa época, principalmente nas crianças, nos idosos e em gestantes principalmente. E quanto aos resfriados, as crianças também são mais vulneráveis? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de resfriado, o que a gente fala? A gente está falando que é um vírus de transmissão entre as pessoas, mas, clinicamente, as pessoas estão muito bem. Só uma coriza, aquelas pessoas que têm algum problema, eventualmente, pulmonar, crianças asmáticas, crianças que já têm bronquite, acabam tendo, sim, as suas complicações. Mas, quando a gente fala de gripe, nós estamos falando que é um outro vírus, que é o vírus da influência, que ele compromete muito mais o estado, principalmente das crianças que têm uma imunidade já baixa, podendo-a levar problemas graves. E, dentro disso, colocando, inclusive, em risco a vida desses pequeninos. A gente teve a vacinação recentemente contra a gripe. Quem tomou a vacina fica mais protegido. Não tenho dúvida. E por isso que as campanhas acontecem bem antes do início do inverno. Por quê? Porque, à medida em que se toma a vacina, existe o desenvolver do organismo na produção de células de defesa, que são os anticorpos. Isso demora, pelo menos, 12 a 15 dias. Ou seja, aqueles que tomaram já essa medicação ou a vacina e iniciaram agora o inverno, que são temperaturas bastante mais baixas, já estão protegidos e, se, eventualmente, entrarem em contato com o vírus, não vão desenvolver a doença, não vão ter os riscos de gravidade de doença. E agora, nesse momento que a gente já está perto do momento de contaminação, o que dá para fazer para evitar? Não tenho dúvida. Aqueles que, eventualmente, não tomaram a vacina, que o façam, ainda é tempo. Nós ainda estamos numa época que, apesar de tudo, que as temperaturas estão baixas, elas não estão tão baixas quanto nós esperaríamos no auge do inverno. Isso é uma das grandes proteções para a gripe. Mas, de toda forma, que as pessoas evitem ambientes aglomerados, à medida que isso é inevitável, que vão para um ônibus, para um transporte público, mantenham janelas, qualqueras frestas, para renovar esse ar, evitando, sim, a contaminação, que isso é algo extremamente importante. Uma coisa que é também válido é que as pessoas sempre mantenham as narinas úmidas. Então, tem aqueles produtos com solução fisiológica, promovam lavagem frequente, alimente-se bem, principalmente à base de produtos, à base de vitamina C, que ajudam um pouquinho nessa defesa. Evitem lavar a cabeça, o cabelo de manhã e para essa variação de temperatura, que são mais baixas, exatamente favorecendo até mesmo as sinusites. E uma das coisas que é extremamente importante para as pessoas que estão nessa época é evitarem, sim, como disse, as aglomerações. E lavar as mãos também ajuda a manter as mãos lindas? Existe, porque qual é o grande problema? As pessoas espirram e te cumprimentam, ou espirram e colocam a mão no corrimão. Mas o aglomerar de pessoas acaba sendo um grande problema. Então, se você puder trocar aquele horário que você pegaria a condução, o faça por um horário mais tranquilo, evitando, sim, essas infecções. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela presença e pelas dicas aí. Muito bem.